Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje eu vou mostrar aqui para vocês uma estação de recarga padrão DIN Padrão DIN é aquela uma que tem uma rosca da saída, torneira da saída do cilindro, ela nos usa um dedão Esse é o padrão DIN, então se couber seu dedão lá, esse é o padrão DIN e tem uma rosca Essa rosca você vai utilizar para colocar no cilindro, na torneira do cilindro Essa aqui é uma estação de recarga feita no Brasil, produção nacional da região metropolitana de São Paulo Um produto de alta qualidade, eu só vi essa qualidade de estação de recarga em estação de recarga importadas da Inglaterra Então ele fez uma estação de recarga de alto padrão, de excelente qualidade, eu gostei muito Tem a saída de um oitavo aqui já, ele não tem, não é que nem a importada chinesa que é a saída no engate rápido Então você evita menos peça ainda e é muito boa mesmo, pesada e de excelente construção Ela já vem com o ringue extra, caso esse aqui não desgaste com o tempo, você pode usar esse aqui E ele é pequeno, uma estação de recarga pequena, então gasta muito pouco ar O vent, que é onde você libera o ar da mangueira, é de rosquear, a fechadura você usa rosqueando dessa maneira Que é muito fácil de utilização também E o manômetro já vem nele aqui, o manômetro é de 5000 psi E agora vamos a mangueira, ele é vendido apenas assim, dessa maneira aqui Se você quiser colocar uma mangueira, o próprio fabricante desse aqui fornece a mangueira Dois tipos de mangueira, mangueira de um metro Mangueira de um metro, com roscas, um oitavo De um lado rosca externa e do outro lado rosca interna E também tem a mangueira de 40 centímetros Essa mangueira de 95 centímetros, que é de fácil instalação também Vocês vão ver aqui que não tem dificuldade Recomendo sempre passar um vela roscas aqui, não precisa passar muito Porque não há necessidade de apertar com chave, você deve apertar apenas com a mão E não deve vazar água você apertando com a mão Então se você for usar chave, você vai usar chave apenas para encostar Então vamos lá Olha aqui, muito fácil o sistema Já está instalada a mangueira de 95 centímetros Essa mangueira, ó, encostou, é o suficiente Se você quiser não apertar de encaixar, você pode usar, mas não há necessidade disso Se você passar vela roscas na quantidade suficiente aqui Você vai apertar com a mão e já não vai vazar Essa mangueira é uma mangueira de microbore É uma mangueira de alta resistência O furo dela é capilar, ou seja, vai muito pouco ar dentro dessa mangueira aqui Então tem um desperdício mínimo de ar mesmo Essa mangueira resiste até 630 bar, tá? Está escrito aqui, ó Padrão 630 bar Não vai estourar porque o cilindro hoje, os cilindros fabricados hoje são de 300 bar Então ele tem o dobro da capacidade no cilindro de 300 bar E quem tem 220 bar, 230 bar, aí que não vai estourar mesmo Não vai ter problema algum Vai resistir, tá? Como eu já disse para vocês, que o padrão aqui é padrão 1 oitavo Nessa mangueira Você também quiser colocar um engate rápido na ponta aqui Você pode colocar, tá? Basta você colocar um engate rápido aqui Que é rosca 1 oitavo também Lembrando que você sempre deve usar vela rosca Não precisa colocar muito vela rosca não O suficiente que apertar com a mão Aqui só estou montando para uma demonstração Eu gostei muito dessa estação de recarga padrão DIN E eu aconselho É um pouco mais cara que a chinesa É mais cara que a chinesa Mas a qualidade também é muito superior que a chinesa Nós também trabalhamos com a chinesa Não tem problema algum Eu só estou dizendo que a qualidade desta daqui É muito superior à chinesa Ok? Muito obrigado pessoal Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí